Bom dia, finalizando aqui uma atividade física ao ar livre e eu queria fazer esse vídeo rápido logo no início da manhã parabenizando as mulheres pela passagem do Dia Internacional da Mulher parabéns a vocês mulheres piauienses, mulheres brasileiras que lutam diariamente por mais igualdade de gênero as mulheres que historicamente nesse país assumem vários papéis familiares com jornada de trabalho ampliada mas que nem assim tem o devido reconhecimento da população é muito importante que as mulheres mantenham nesse dia uma capacidade de reflexão acerca dessa luta histórica por direitos iguais se a gente for analisar, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal tem duas mulheres, nove homens se nós analisarmos no Senado, na Câmara Federal nos governos de Estado, nas prefeituras a maioria dos cargos de gestão e de decisão está nas mãos dos homens é muito importante que a gente tenha uma visão mais igualitária em relação aos gêneros várias mulheres, por exemplo, que inclusive ocupam postos similares a homens em empresas privadas recebem salários menores e as mulheres, inclusive, estão sujeitas a uma maior violência doméstica cresce muito no Brasil a violência contra a mulher a violência de gênero e isso tem que ser combatido com firmeza parabéns a vocês mulheres que se dedicam diariamente ao trabalho ao crescimento do país à família e aos nossos filhos são um benefício muitoyeong que a gente tenha de ser com seis ou essa de ser